Rio que mora no mar Rio que mora no mar Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jotes de sol Rio cegas de miluda Sorrio pro meu rio que sorriu de duro Que é dourado quase todo dia Que é alegre como a luz Rio é luar Eterno se nascer a mar O meu rio é a lua Amiga branca e nua É só lançar o azul São luzes cobrinhos e tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer distância Teu rio que não vale, que não esqueça Teu rio que balança, sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio, é o meu rio Meu rio Meu rio Meu rio Meu rio É o meu rio Ai, 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 o meu rio É o meu rio Meu rio É o meu rio É o meu rio É o meu rio É o meu rio